Os indicadores estão mostrando que menos de 20% dos nossos alunos saem do ensino médio com noções mínimas de matemática, Nair. A Secretaria de Educação está no meu pé. Mas é impossível dar aula aqui. Os alunos vendem maconha na sala, puxam revólver, me ameaçam com a faca, fumam crack, quebram carteiras, brigam, fazem sexo, tudo, menos tentar aprender. Você precisa compreender que essa é uma comunidade violenta em consequência de suas carências básicas e da ineficiência do Estado. Cabendo a nós, educadores, construirmos vínculos autênticos entre aprendizado e aprendiz, inserindo-o na dimensão do cotidiano do aluno, entende? É, acho que sim. Benga, tu tem quantos anos? 16, professora. Então, malandragem, o Benga fritou uma cana, a barca passou na hora e um gambeca na dura dos infernos não amaciou, deu uma piaba nele, ficou com as pedras, a bufosa e ainda arpoou o moleque. Se pela lei o Benga só pode ficar 3 anos recolhido porque é de menor, quantos anos ele terá quando sair da casa do cão? Que grave! Muito bem, é isso. Me traga uma página 12 preenchida, senão eu mesmo vou mandar vocês pra andar de cima. Tomaram fé na palavra? Sim, professora! Aí, educação no Brasil ainda tem jeito.